Oi! Hoje eu vim regravar esse vídeo, porque eu gravei esse vídeo ontem. Deixa eu me arrumar, fica na cadeira. Eu gravei esse vídeo ontem, mas ele não ficou bom. Fiquei com uma cara de... parece que eu tava triste, mas hoje eu tava triste, mas não rolou. Eu vim regravar, então espero que hoje seja tudo certo. Hoje eu vim falar sobre o meu casaco, seria um update do meu casaco. Quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou Paulistana, atualmente eu moro em Nova Zelândia. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre mim, entra aqui no sobre do canal do YouTube. Lá dentro tem o link pro sobre do meu site. Lá tem uma informação bem completa das coisas que eu fiz, do que eu já costurei, onde eu dei aula e etc. E eu tive um ateliê em São Paulo, não tenho mais, não estou na aula no momento, mas já fiz bastante coisa. E aqui no YouTube eu compartilho as minhas experiências e alguns conhecimentos. Então hoje eu vim falar de novo, hoje eu vim falar do meu casaco, que eu... Quem me acompanha talvez tenha visto que há mais ou menos um mês atrás eu fiz um casaco pra mim, que é esse casaco vermelho. Eu fiz e quando eu terminei, eu coloquei no meu site as fotos e falei que eu estava desmanchando ele naquele mesmo dia, eu ia começar a desmanchar. Então eu vim aqui explicar o porquê que eu decidi desmanchar o casaco e contaram as coisas novas que eu fiz nele e que ficaram muito boas. Então assim, por que eu desmanchei o casaco? Primeira questão, né? Quando eu coloquei que eu ia desmanchar, rolou um burburinho. Ah, por que você vai fazer isso? Você é doida? Tá bom. Realmente ele estava bom, nas fotos ele está ótimo. Só que assim, eu moro na cidade que mais venta no mundo. Sério, assim, o vento aqui é fora do normal. É comum o vento estar em torno de 25 a 35 quilômetros por hora todo dia. O dia que não está ventando, eu saio na rua e faço, ó, porque venta todo dia, o tempo todo. Tem até um vídeo que eu vou procurar e vou deixar o link aqui no box, que é um dia de muito vento aqui no Elton, que as pessoas caem na rua e é sério, caem mesmo. Eu mesmo já fui empurrada várias vezes, assim, pelo vento, é terrível. Aí, então, o que acontece? Como o venta muito, a gente costuma usar aquelas jaquetas de nylon que protegem do vento. Não necessariamente que aquecem, as que protegem do vento. E aí eu tive a brilhante ideia de comprar o nylon e colocar por dentro do casaco. Então eu pensei assim, vou cortar, né, todo o molde do nylon e vou colocar por dentro, então ele vai dar uma protegida do vento. Eu achei o nylon correto, eu comprei, eu fiz, foi ok de costurar. Só que assim, a ideia foi ótima, mas a concepção não foi, sabe? Quando eu peguei no casaco, quando eu terminei, estava terminando, eu percebi que o nylon fazia um som estranho por dentro, um creque-creque-estado. Eu não sei explicar, assim, não sei reproduzir o som. Então assim, estava com um som muito estranho. Eu mostrei o casaco para outras pessoas que acharam que era loucura da minha cabeça, mas para mim, que iria vestir o casaco diariamente, eu sabia que ia me incomodar. Então eu decidi desmanchar o casaco exatamente por isso, para retirar o nylon. Então o primeiro, foi assim, o principal motivo que fez com que eu desmanchasse. Então é assim, eu estou há um tempo lendo e estudando sobre alfaiataria, porque eu gosto, porque é um assunto que me interessa, e eu nunca fiz um curso, nunca me frequentei aulas, etc. Mas os livros estão aí para isso, e eu ando lendo sobre alfaiataria. E aí assim, a minha cabeça funcionou da seguinte maneira. Já que eu vou desmanchar o casaco, eu posso aplicar algumas das coisas que eu tenho lido nos livros, para ver como é que funciona, como que é e tal. Então assim, eu apliquei algumas coisas que eu tinha visto nos livros de alfaiataria nesse casaco, e eu gostei muito do resultado. Então eu vim gravar o vídeo para compartilhar essa informação. E assim, primeiro, não sou alfaiate, não sou formada nisso, são só experiências, são só estudos pessoais. Quatro coisas que eu apliquei nesse casaco. A primeira foram as entretelas. Então eu já tinha usado em algumas partes as entretelas que eu tinha, que são entretelas boas. No vídeo que eu fiz sobre entretelas, já está aqui no canal, eu comentei da entretela que eu trouxe do Brasil, que de todas as que eu tenho, ainda é a minha favorita. Ela é muito boa pela entretela, muito boa mesmo. E eu comprei duas entretelas de alfaiate, e duas outras entretelas para roupa. E essa alfaiate, a que eu pus nas costas, ela é excelente. Ela é escura, ela é tipo preta, ela é quase um cinza, bem preto. A que eu coloquei nas costas, ela é excelente, ela é um pouco mais firme do que a que eu pus na frente. E eu só coloquei nas costas porque eu comprei pouco, ela foi bastante cara, assim, acho que uns 24 dólares, 25, eu acho caro. Aí eu só comprei meio metro, só deu para cortar as costas, não pensei. Então, mas ok, porque as costas, como só tem lã e fogo, ela ficou mais estruturada. E na frente tem a lã e a lã, de novo, né, a parte interna. Aí eu coloquei a outra que era um pouco mais mole. Mas, ok, ficou ok porque na frente tinha mais tecido, tinha mais lã. Então, deu uma equilibrada. Então, assim, eu testei as entretelas de alfaiate, eu gostei muito do resultado. Eu realmente não sei onde tem no Brasil, mas eu posso pesquisar. Se eu souber, eu coloco no blog também. Eu não sei hoje, mas eu posso pesquisar. Se alguém me falar, eu atualizo. A segunda coisa que eu queria testar e que eu encontrei, eu fiquei super contente, foi o Hair Canvas. O Hair Canvas é um material utilizado, assim, em abundância, na alfaiataria, que é... eu tenho aqui. Eu separei até para mostrar. O Hair Canvas é esse tecido aqui, ó. Dá para ver? Então, talvez, olhando o vídeo, te lembre o tecido de algodão, mas, assim, não tem nada a ver. Ele é muito fininho, bem fininho, e ele é meio duro. E ele... ele não estica nem para esse lado e nem para esse lado. Então, ele é bem firme, ele é bem fininho. E aqui dentro tem uns fios de cabelo. Sério, né, Tomas? Diz que é cabelo de crina de cavalo, mas eu não tenho certeza, não tenho ideia da procedência. Mas ele realmente é um material que eu nunca tinha usado antes. Ele é bem firme, eu gostei bastante. Aí eu coloquei na parte superior da frente e na parte superior das costas. Eu até tirei uma foto, eu vou deixar no blog, se der, eu ponho aqui também para você ver como ficou. Eu coloquei ele na parte superior para dar corpo, assim, para a parte de cima. Então, entre a tela, o Hair Canvas, para ajudar a ter uma obra aqui na rua. Ah, eu não mereço, sério. Dá para ouvir isso? Vamos continuar com o barulho da obra. É... Ai, gente, esse barulho. Então, assim, entre a tela e o Hair Canvas. Aí, a outra coisa que eu queria colocar foram as ombreiras. Quando eu fiz o casaco de tweed, que eu deixo o post aqui embaixo também, o link, eu comentei no final do post do blog, que eu queria, assim, que eu senti falta de ter colocado ombreiras. E aí também rolou, ai, ombreira, você, como assim, tal, né, ombreira. Só que acontece, eu também não gosto das ombreiras dos anos 80, 90, que eram bem, né, bem grandes. Não gosto. E até uns anos atrás teve o retorno das ombreiras, elas eram menores, mais contidas, mas ainda assim, né, acentuadas. Não faz muito o meu estilo, mas eu queria colocar a ombreira para o casaco ficar mais encaixado no ombro, sabe? Então, eu fiz as ombreiras, é super fácil e bastante econômico. Se alguém quiser aprender, eu posso assinar, foi tranquilinho fazer as ombreiras. Eu fiz as ombreiras, não fiz muito alta, só com a ideia de encaixar o ombro. E olha, fez toda a diferença, assim, eu pego aqui no ombro e falo, ai, que delícia. Eu até me arrependo de roupas antigas que eu já tive, já retirei ombreira, porque já aconteceu. Eu penso, nossa, eu devia ter deixado, porque o caimento melhora, assim, 200%, é muito legal. E a quarta coisa que eu apliquei, ah, tá, as casas de botões, casas de botões, casas de botão. Porque a minha máquina, a minha máquina, ela não faz casas de botão, como a maioria das máquinas fazem. Então, eu tive que fazer a casas de botão manual. Eu já conhecia, eu já sabia que ela existia, eu já tinha feito, mas há muitos anos. Então, foi legal, né, fazer o remember com a casas de botão. Fui lá, testei de novo, fiz aqui, ficaram boas. Porque eu não queria usar aquele botão interno, sabe, embutido. Eu queria que o botão aparecesse, porque eu decidi colocar um botão dourado. Então, eu quis que ele, né, tivesse casa de botão, pro botão ficar pra fora. Então, a quarta coisa que eu apliquei foi a casa de botão. Eu falei no Facebook que eu ia colocar, eu vou gravar, um tutorial da casa do bolso embutido. Que ele não é difícil de fazer. Então, eu vou ensinar a fazer o bolso embutido. E a casa de botão é parecido. O processo não é muito diferente. Talvez eu já engate um vídeo no outro, mostrando como é que faz a casa de botão manual e o bolso embutido. Porque eles são, o processo de construção do bolso e da casa de botão é muito parecido. Ele é facinho. E é uma opção pra quem, assim como eu, não tem uma máquina que faça a casa de botão. Porque, né, você pode colocar seus botões normalmente. Então, eu vou mostrar como ficou o casaco. Deixa eu cortar esse aqui. Dá pra ver? Então, eu coloquei os botões dourados na frente. Eu queria, assim, que o botão lembrasse a roupa do guardinha da rainha, sabe? Ah, ela não quer o botão. Tudo bem, eu coloco de novo. E aqui, deste lado, tem um bolsinho simples, um bolsinho mais simples que tem, mas desse lado eu fiz um bolso embutido. Então, esse bolso eu vou ensinar nos próximos vídeos a fazer. E aqui também tem bolso embutido. É um pouquinho diferente. O processo é quase igual de construção dos bolsos. Só que esse vivo, vamos chamar assim, esse tecido, esse material, fica pra fora. E o outro, ele fica encaixadinho por dentro. Só muda a forma de encaixar pra dar esse resultado um pouquinho diferente. Eu posso fazer o vídeo explicando como você chega num resultado e como chega no outro. É facinho. Mas o casaco ficou muito bom, assim, eu amei. Acho que dos três que eu fiz foi o que me deu mais satisfação. E também, claro, me deu mais trabalho. Porque, né, fazer piloto, provar, fazer o primeiro, esmanchar, fazer o segundo. E, enfim, aplicar as coisas que eu apliquei. Claro, deu trabalho, etc. Mas valeu muito a pena. Eu pude aprender muitas coisas e eu gostei do resultado. Então, achei assim que ficou super legal. Eu vou fazer fotos dele. Só que eu vou fazer fotos na rua porque aqui na minha casa fica tudo escuro. As fotos não ficam boas. Elas ficam bem escuras. Então, eu vou fotografar e coloco também no final do post do blog pra visualizar ele no corpo. E é isso. Eu acho que se você tem vontade de fazer um casaco nessa vida, se você já tem um conhecimento em costura... Um avião. Sério, eu moro numa cidade desse tamanho. Que, às vezes, não acontece nada. Mas, um dia, eu começo a gravar um vídeo e passo avião, helicóptero, brincadeira, tudo. Enfim, voltando. Se você já costura e tem vontade de fazer um casaco, é... Porque eu tô falando se você já costura é porque quem tá começando agora é realmente um projeto que dá trabalho e pode cansar um pouco. Mas se você já tem uma manha, já desmanchou bastante, já tá calejadinha na costura e tem vontade de fazer, eu acho que você super tem que fazer, sabe? Se você gosta, se você tá afim. Porque, assim, mesmo que você não consiga fazer um a tempo pra este inverno, que, né, daqui a pouco tá indo embora, você pode começar a programar um pro ano que vem. Então, né, nunca é demais exercitar uma coisa nova. A minha sugestão, depois que você encontrar um molde que você goste, é fazer uma peça piloto, né, fazer um casaco em algum tecido simples pra provar. Pra ver se ele fica bom no seu corpo, assim como fica na foto. Porque, né, na modelo e na foto tudo funciona. Então, prova pra ver se ele tá legal, se o comprimento da manga tá bom. Se você gosta da peça, depois faça o casaco definitivo. Uma outra sugestão pra quem vai fazer um casaco pela primeira vez, é não utilizar uma lã muito grossa. Essa que eu usei, essa vermelha, é um merino, ele é grosso, ele é, assim, mais pesado. Eu sugiro você utilizar uma lã mais fina. Então, outra coisa que também não é legal é o tweed, porque ele desfia muito, que é o que eu usei no outro casaco. Ele dá uma trabalheira, assim. Então, pra começar, pega uma lã mais fina, uma coisa mais, né, não molenga, não muito difícil de trabalhar. E tenta fazer, sabe? É legal. Eu acho que vale a pena e, no final, dá uma alegria, assim, tão grande de você ter construído uma coisa nova. Eu já costuro há muitos anos, já fiz muitas coisas. Mas até hoje, sempre que eu termino uma peça, principalmente quando ela tá boa, tá do jeito que eu queria que ela ficasse, me dá uma satisfação, assim, gigante, gigante. Aliás, eu vou colocar, mas eu acho que quando esse vídeo estiver no ar, eu já queria ter colocado um videozinho que eu achei de uma campanha, acho que da Lanvan, não lembra? Que as modelos não estão posando pra foto, elas estão dançando. E eu pensei, gente, quando eu termino de fazer uma coisa que eu gosto, eu fico desse jeito, dançando. Então, assim, se você tem vontade de fazer, faça, porque a satisfação, no final, assim, compensa todo o estresse, de verdade. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que eu já não estudei nada assim novo, mas a ideia era compartilhar as minhas experiências. Eu vou deixar no meu blog indicações de livros sobre alfaiataria pra quem quiser ler. Os que eu tenho lido são em inglês, mas um que eu tô lendo, ele tem muita foto, ele é bem legal. Eu vou deixar lá postado e vou colocar também algum em português, mais fácil pra quem não tem fluência no inglês. Eu também não tenho, mas tô me virando. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, segue aqui no canal, compartilha com seus amigos. Tá bom? Até mais! Tchau!